Suporte é uma lane muito mal vista pelos players de League of Legends Você vai fazer de tudo pra salvar seu time e no final eles nem vão te agradecer direito Então hoje vamos descobrir como o Suporte Challenger joga Então agora a gente vai estar avaliando um Suporte Challenger Vão ter vários exemplos ao longo desse vídeo E nesse primeiro exemplo a gente vai estar avaliando uma Nami Challenger Vamos ver como que ela joga Então a gente vai começar pela fase de rotas E aqui a gente vai ver como ela já joga de uma maneira mais agressiva Tem muita gente que acha que porque pegou Janna, porque pegou Nami ou Lulu Tem que jogar mais passivo, não pode usar seus auto-ataques Não pode usar as habilidades de uma maneira mais agressiva A gente está vendo que é de uma maneira bem diferente Ela aproveita, usa o range das habilidades Usa o range também do seu auto-ataque pra bater no oponente Porque o Suporte também tem que dar auto-ataque Principalmente no começo da partida E você vê que ele consegue colocar uma pressão a mais na rota Ó, você vê como ele troca, como ele vai pra cima Geralmente quem dita o ritmo da rota, da lane Na bot lane é o Suporte É muito mais difícil pro ADC tomar essas decisões Geralmente é o Suporte que vai ter mais proatividade A menos que você esteja jogando de Yumi Talvez seja um pouco mais complicado Mas de resto o Suporte vai ter uma proatividade maior Ele vai conseguir ter um controle da rota maior Aqui a gente pode ver que a Nami conseguiu boas trocas no começo E eles conseguiram uma ótima troca E fizeram com que o Aphelios fosse base Que o Aphelios recuasse Então ela aproveitou pra ir base junto com seu ADC E como a Wave em questão tava boa A Wave ela ia voltar pra Torre Azul Pra Torre do seu time, no caso né Pra Torre da Bot Lane e do time da Nami Ela foi base junto com seu ADC Comprou seus itens Aí já foi direto pra lane, né Foi caminhando pra lane O detalhe importante é o que ela faz agora Não tem necessidade dela ir direto pra bot lane Porque o Lucian já vai pegar aquele farm Ele tá num ambiente seguro, né Ele tá perto da sua torre Então ela pode sair pra guardar Ela pode sair pra dar algum roaming Ela pode tentar alguma jogada Aqui no caso não vai acontecer muita coisa Mas ela pode tentar criar alguma jogada nesse sentido Falando um pouco mais do mid game Da metade do jogo, né Lá perto dos 15 minutos 14 minutos Quando já começam a cair as primeiras torres A gente vai ver que ela vai jogar mais com o time Aqui esse Lucian, ele vai pra cima Ele vai acabar tomando hook Ele vai vacilar Você vê que ela não tenta salvar mais do que pode Usou a ult, tentou salvar Sai Não vai comprar mais a jogada, né Não vai acabar morrendo junto E no geral vai jogar com o time, ó Aqui ela fica na bush Não tem essa ward vermelha Não tá dando visão Já que tem uma pink ali, né Já que tem uma control ward E tira a visão daquela ward Você não precisa quebrar Você não precisa bater Pra tirar a visão Vai jogar junto com o seu time Espere eles darem o engage Conseguem a kill aqui no trash O Aphelios também gasta o flash E aqui ela vai se posicionar Beleza, acaba sendo pega pelo Kha'Zix E vai sempre atrás, ó Sempre bufando quem pode Ela vai acabar morrendo aqui Mas é porque o Kha'Zix jogou bem Ficou invisível e foi pra cima dela Jogou bem, né Gastou o flash Acho que esse Kha'Zix vai até acabar morrendo depois Mas o importante é você perceber Como ela joga com o time Tem muito suporte que tem dificuldade de wardar Fala que morre quando tá tentando wardar Não consegue guardar sozinho E um dos pontos importantes é esse Você ir aonde seu time tá Então ela vai wardar Por onde o time dela tá perto Ela usa trinquete vermelha Por que que é importante Quando ela tá no hill Usar essa trinquete vermelha Pro time inimigo Pra ele saber se o time inimigo Tem visão dele Que tá tentando wardar Ele tá tentando wardar E se ele tá É explotado por alguma ward Nesse caminho Ele tá tentando wardar Ele vai ser Que ele vai ver Por conta da trinquete vermelha Que ele ativou Ele pode voltar Ele pode recuar Porque ele sabe que ele já tá sendo visto Por ali Ok Então essa é mais ou menos A rotação que você tem que fazer No mid game de suporte Tá E aí que ele vai acompanhando Como o Lucian foi base Ele tá podendo ir bot agora Porque o Lucian dele Foi base O ADC dele foi base Então ele pode dar esse roaming Pro bot Caso contrário Ele estaria lá pelo mid E estaria dando o suporte Realmente pro seu ADC Pro seu AD Carry Cara Você não precisa exclusivamente Ficar preso ao seu AD Carry Você pode ficar com quem tá mais forte No time Tá A gente pode ver aí Como ele wardou Como ele controla a visão Ele vai controlando a visão Perto da área que ele joga Então eles tão jogando mais pelo mid Ele vai controlando a visão Ali ele não quebra ward Porque ele não quer ser explotado Ele não quer que aquela ward Veja que ele está por ali E você vê Ele controla a visão do Rio Vai tentando acompanhar o time Aonde tem pressão Aonde tem briga O Lucian tá no mid Ele tá mais tranquilo por lá Ele chega aqui Pra ajudar o Olaf O Malphite acabou morrendo Ele vai acompanhando o time Nesse sentido O importante é controlar a visão do Rio Controlar a visão Por onde você tá jogando Que isso vai ajudar bastante Tanto nos seus roaming Como pra você dar visão Pro seu time Quero te fazer um convite agora Os membros desse canal Tenham acesso a um curso exclusivo Um curso que todo mês Eu coloco uma aula nova Então se você tem interesse Nesse curso com aulas mais densas Bem didáticas E mais técnicas Pra você subir de elo mais rápido Considere virar membro desse canal Tem um botão aqui embaixo Escrito seja membro Você clica nele E entra na gameplay diferenciada Entrando lá Você vai ter acesso a essas aulas E todo mês vai ter uma aula nova Ensinando o que você precisa fazer Pra subir de elo E tá passando na tela Agora o nome dos membros desse canal Queria agradecê-los Por confiar no meu trabalho E também contribuir Com o crescimento do canal Agora a gente vai avaliar O suporte Challenger Jogando de Nautilus Com um campeão que tem uma mecânica Um estilo de jogo Diferente do da Nami O legal do suporte de engage Nautilus Leona É que você pode criar jogadas Dentro da bush Então ficar naquela bush Que eles ficaram Ficar na bush da lane Ficar na trybush Pode ser legal Pra você criar alguma jogada de engage Pra você já começar Com uma vantagem Aqui eles foram surpreendidos Pelo Kled Tentando criar uma play no bot E a Caitlyn vai dar O passo pra cima Ele deu o engage O Nautilus conseguiu acertar Uma boa âncora Esse é o papel do suporte de engage Esperar ele vacilar Esperar ele agressivar demais Tá? Pra dar o engage Pra aproveitar essa hora E ir pra cima Se isso tá acontecendo No elo Challenger Imagina como não deve acontecer Em um elo mais baixo No elo prata No elo ouro No platina Até no diamante O quanto isso acontece O que aconteceu agora Imagina a frequência Que isso acontece No elo mais baixo Agora eu quero chamar Sua atenção Um pouco pra rotação Eles conseguiram executar Um dive na Caitlyn E empurraram a wave A questão de ter pego A kill na Caitlyn Ou não Não é muito importante Porque eu vou falar agora Então eles empurraram a wave Você pode ver Que a Kaisa tá dando B agora E ele tá com vantagem De tempo Esse Nautilus Percebe? Ele conseguiu dar B Enquanto a Caitlyn Tá chegando na lane agora Não tem porque Ele ir direto pra bot lane E ficar esperando a Kaisa Ele pode dar roaming Igual a questão que eu falei Da Nami anteriormente Só que agora de Nautilus Nautilus é até um pouco mais fácil Talvez você criar jogadas Mas Nami também dá Porque o Nautilus Ele tem um engage mais forte Então ele vai pro mid E se ele não estivesse no mid Eles não conseguiriam Garantir essa kill Eles não conseguiriam Matar o Chaco Ele ajuda a empurrar a rota Principalmente se você tiver Com o Targon Que é aquele item Esse item de suporte Que você executa o minion Quando dá um auto ataque A partir de uma certa vida E aí você empurra a rota E aí você volta pelo bot Pelo caminho mais safe Você vê que ele não passa pelo heal Ele vai pelo caminho mais safe Aqui de novo A Caitlyn vacilou Muito provavelmente Ela vai ter que recuar Talvez ela morra Não vai morrer Vai acabar Saindo viva Mas ela vai ter que Recuar novamente Então você vê É mais ou menos Essa frequência Essa velocidade de game Que você tem que colocar Na partida Principalmente com suporte De engage Que você consegue criar Várias jogadas Aqui eu também quero mostrar Um outro tipo de rotação Que você pode fazer A Kaisa foi B Ele foi B um pouquinho antes O Nautilus foi B um pouquinho antes E ao invés dele vir reto agora Por exemplo Ele poderia ir reto E andar na lane aí E aí aparecer Só que não Ele vai por trás Ele dá a volta Tá Fica na bush Ele já sabe que Não tem Ward ali Porque tem uma pink Ele vai por trás E aí fica fácil né Pra você pegar Essa Caitlyn fora de posição Essa é uma jogada Que você também pode fazer Ela funciona muito bem E principalmente Em elo mais baixo Que em elo mais baixo A galera costuma dar Mais overextend Então fica mais fácil De você executar Esse tipo de play Esse tipo de jogada Bom e como eles tem pressão Da bot lane O que que é interessante Eles fazerem aqui Claro levar a torre Mas além disso Esse Nautilus Ele não precisa ficar Batendo na torre Ele pode deixar As barricadas pra Kaisa Agora já caíram as barricadas Então não teria muito Que ele deixar pra ela Mas tem o gold da torre Que ele também pode deixar E esse momento Ele aproveita pra sair Pra Wardar Sempre estando pela bot lane Ele não precisa Ir muito longe Ele pode garantir visão Ele sabe que a Senna Tá no mid Então não tem nenhum perigo Da Kaisa Ser pega ali no 2x1 O Arda Ganha o controle da jungle E volta pra bot lane Aqui ela vai ajudar Ele viu que o Kled chegou Ele vai ajudar a Kaisa Vai salvar a Kaisa Inclusive eles vão acabar Até matando esse Kled Se eu não me engano Vai flechar Vão finalizar Agora o Kled O Chaco também vai chegar Mas você viu todas essas Wardes O Chaco chegou Nem conseguiu ir Por quê? Porque eles tinham visão Ele garantiu visão Daquela área Pra que a Kaisa Pudesse levar a torre Tranquilamente E se você quer que eu faça Uma análise sua Eu veja seus erros Como eu vi agora A gente analisou Um suporte challenger Só que no caso A gente vai entrar em cal no Discord Eu e você A gente vai ver um replay seu Pra enxergar os seus erros O que você pode fazer Pra melhorar No League of Legends E pra subir de elo Fora isso Acesso a mais de 150 aulas Bônus exclusivos Meu total suporte Via WhatsApp Grupo no WhatsApp Pra você encontrar um duo Pra você encontrar uma galera Que você pode jogar junto Uma comunidade de verdade E vários outros bônus Te interessa? Então acessa MeuCapsQuebrou.com E entra na jornada Do Bronze ao Grão Mestre Vai ser um prazer Poder te ajudar No mais é isso Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tamo junto Um forte abraço Até a próxima E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri